Isso é manipulação. Eu não posso aceitar manipulação. Quando você faz uma pesquisa e coloca o nome com V ou com W, ou coloca só Valdir, você está prejudicando o candidato. Isso é manipulação política. Eu não posso aceitar manipulação política, a covardia que estão fazendo hoje. Então eu tenho que exigir. Eu posso chamar você pelo nome errado? Você gosta? Eu não gosto. Quem que gosta agora, que está nos ouvindo nesse momento, que gosta de ser chamado pelo seu nome errado? Eu tenho um nome político, as pessoas me conhecem. Agora você querer usar boa parte da imprensa para manipular, e eu sei da manipulação, e eu sou investigador, isso é covardia comigo. Entendeu? Então se eu fosse candidato, tivesse registrado lá na Justiça Eleitoral, Valdir, doutor Valdir, Valdir Soares, não. Só tem um nome registrado na campanha de 2010, 2014. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2010, tem um candidato a deputado que, a federal, que o nome dele era Valdir. Outro candidato que era doutor Valdir. Então essas manipulações me prejudicam. Porque a maior parte dos eleitores que votam o delegado Valdir, são muitas pessoas humildes. E muitas pessoas não sabem que o delegado Valdir, que o delegado Valdir é candidato. Então essa manipulação é covarde e raceira. Obrigado. Obrigado.